Música É isso aí galera, mais um programa Costa VIP Brasil transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br Tarcísio Matheus está aqui na Fit Buenos Aires Argentina nessa feira de turismo em cima deste touro que na realidade é o símbolo do espaço lá rural aonde acontece esta grande feira e hoje você vai ver um programa maravilhoso, nós vamos mostrar destinos da América do Sul fantásticos para vocês através da CBTV, Canal Brasil, a emissora que mais cresce nos Estados Unidos Vem comigo, Costa VIP Brasil começa agora, turismo na veia, valeu! Música Música É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Costa VIP Brasil diretamente da Fit da Argentina e hoje a parte internacional da feira, são 45 destinos para você visitar e eu passei aqui pelo estande do México e conheci a Montserrat que é diretora aqui na Argentina que leva os argentinos e também alguns da América do Sul para conhecer essa cidade da Unida Buenas tardes, um grande prazer de vocês no programa Costa VIP Brasil Música 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 porque através de nossa gastronomia conheces nossa história, nossas tradições quando visitas cada um dos estados que conformam México é entrar em um mundo novo uma cultura, uma gastronomia, uma tradição então realmente a cada destino que vayas de México é encontrar um mundo completamente diferente Agora vamos encerrar no Brasil, no mundo todo o México ficou muito conhecido através da Copa de 1970 onde o Brasil foi tricampeão mundial isso foi em Guadavarra sim sim, então obviamente em Latinoamérica há países onde o futebol é um fervor impressionante onde são apasionados Brasil, México, que pode dizer Argentina então que em uma Copa Mundial se podam unir as culturas se podam conhecer os países é sobretudo um privilégio quando um pode ser sede de estes importantes eventos e tem praia em México também? tem muitas praias? ou não? então há um grande número de praias cada uma tem um encanto diferente e sempre o que nós dizemos não uma é melhor que a outra não, mas são completamente diferentes sim, vou fazer um convite então para os telespectadores que moram em Orlando na Florida e também no Brasil vão conhecer o México apesar que o brasileiro visita muito Cancún visita muito aquela região então o convite está feito venham para conhecer o México que é maravilhoso muitas graças graças a ti e os esperamos em México em México bom galera, saindo do México diretamente para o Peru que também está participando da FIT e vem participando já há muitos anos que eu venho passando aqui e vendo esse estande maravilhoso e você sabe Peru, capital Lima né, onde o brasileiro vai muito para Machu Picchu né só que não tem no Peru só Machu Picchu o Peru é muito mais bonito do que somente o Machu Picchu estamos aqui com a Araceli Carpio que é especialista no mercado Araceli um bom dia é um grande prazer ter você no Costa Viva Brasil um prazer é meu bom dia para todos vocês e sejam bem vindos desde já para o Peru agora o que que tem para a gente poder conhecer de bacana no Peru coisas que de repente a gente que está assistindo o nosso programa não sabe o Peru tem muitas coisas viu primeiro é a capital é a Lima porque maiormente as pessoas que vão vão só para dormir ou só para conectar o voo para outros destinos e não porque Lima tem tem um mar tem uma aventura tem natureza para que vocês possam volar parapente tem gastronomia como não vai comer bem lá no Peru e logo também temos Ica que é o sul de Lima há três horas quatro horas em carro que tem paracas as linhas de Nazca o deserto para que vocês possam ter um piquenique no meio do deserto sozinhos é e é um povo muito alegre porque eu vejo vocês fazendo apresentações de dança aqui umas danças muito bacanas é porque da onde que nasceu esse tipo de cultura no Peru o que passa é que o Peru temos é uma mistura de danças várias influências culturais de diferentes países que chegaram lá no Peru há muitos anos atrás temos uma influência africana que ficaram lá no sul de Lima em Chincha em Ica então uma das danças era isso era festejo que é uma mistura de dança peruana e africana e por isso não sei se você conseguiu ver mas a dança é mais mais movida bem animada bem animada sim agora agora o peruano gosta também do Brasil gosta do carnaval brasileiro gostamos do carnaval você conhece o Brasil? conheço sim conheço e fala bem o português você é peruano é mas porque antes de ver aqui o mercado argentino eu via o mercado brasileiro então fui fui para São Paulo o Rio Fortaleza Bahia e Recife e Porto Alegre tem voos diários mas não conheci bem tem voos diários para Lima de Guarulhos do Rio de Janeiro tem de São Paulo tem de Rio tem de Porto Alegre e de Foz do Iguaçu sim bacana tá aí Anaceli a diretor aqui geral que faz todo o mercado ela é especialista do mercado aqui do peru eu estou muito feliz de divulgar hoje num programa especial com todos os países a maioria dos países da América do Sul que estão na Fit na Argentina agora ela tem um presente para mim o que é isso aí? vai botar o peru em mim vai botar o peru cuidado para não me furar não quero furar vamos lá vamos lá cuidado hein olha aqui olha lá você gosta de botar o peru em mim é sacanagem pronto pronto agora eu estou com dois peru valeu valeu vendedores pagamento de contas recebimento de produtos manutenção conservação e documentação de carros e barcos para você encontrar tudo funcionando quando chegar na sua casa nos Estados Unidos também oferecemos carro privado com motorista executivo em Miami Orlando e Nova York ômega e zécure tranquilidade e conforto para você e sua família no Tony's Restaurant você encontra uma variedade de saladas sopas, pratos quentes sucos, drinks, caipirinhas, sobremesas e aquele atendimento com a qualidade que a família Tony's Restaurant dedica a você brasileiro casa nova totalmente reformada venha para Tony's Restaurant Performance Motor Parts a sua melhor opção em peças e acessórios para sua moto enviamos para todo o planeta ligue grátis Performance Motor Parts a loja dos campeões em Orlando na Flórida você brasileiro também pode se deliciar com a gastronomia internacional peruana Moxica Ceviche Peru Vangril saladas frangos carnes lanches pratos kits vinhos e drinks especiais venha conhecer Moxica Cozinha Peruana acesse nossas redes sociais Moxica Ceviche Peru Vangril venha nos visitar na Orlando Smoke Shop você encontra uma grande variedade de produtos para tabaco charutos narguile cachimbos vaporizadores e acessórios venha para Orlando Smoke Shop quando vier a Orlando você não pode deixar de conhecer o famoso restaurante brasileiro Boteco carnes frangos peixes aperitivos e drinks música ao vivo delivery tudo num só lugar com atendimento de primeira no coração da internet no Eduardo Boteco Brasília o restaurante chique grill é isso aí galera mais um cliente Vip Trip no Costa Vip Brasil estou muito feliz porque a Perfume World também está no Costa Vip Brasil de hoje com várias ofertas com óculos relógios e também perfumes da melhor qualidade Perfume World a loja dos artistas vem pra cá Bom galera e quem vai falar um pouquinho pra vocês né de tudo que essa grande loja vende aqui na International Drive é a Tânia Duan que é a proprietária aqui dessa grande loja Tânia eu já estou aqui com um Ray-Ban que vocês vendem aqui na loja mas aqui não tem só Ray-Ban em óculos né vocês tem várias marcas uma boa tarde é um grande prazer ter você no Costa Vip Brasil Obrigada boa tarde bem vindas sim nós temos uma variedade de marcas e no Ray-Ban nós estamos com 20% de desconto em todos os óculos Oakley Oakley porque eu adoro também Oakley uso bastante né uma das marcas que quando eu vim do Brasil pra você ter uma ideia eu trouxe 6 Oakley de lá pra cá que a gente acaba usando um com cada roupa é verdade e nós estamos com coleção nova do Oakley da Oakley e também com desconto com desconto também de 10% de 10% agora além dessas duas marcas que são as marcas mais procuradas vocês também tem outras marcas de óculos sim temos Prada Michael Kors Miu Miu que é uma como uma prima da Prada e temos Tom Ford Gucci e tudo com desconto de 30% tanto masculino quanto feminino isso agora aqui a loja pra você ter uma ideia o Mike tá mostrando aí pra vocês é uma loja muito assim aconchegante né e as vendedoras falam em português com você você fica tranquilo em inglês português espanhol você pode ficar tranquilo agora os relógios né eu estou aqui com o meu Invicta que eu adoro essa marca e vocês vendem aqui também agora além do Invicta quais são as marcas de relógio que vocês têm aqui? temos Guest Tome Fossil Bulova Bulova a gente tá com 40% de desconto e Citizen também Citizen a gente tá dando 30% de desconto tem Calvin Klein e tem alguns relógios também de 30 a 70% que bacana agora é além dos óculos e relógios né tanto o homem quanto a mulher vem aqui procura muito os perfumes que vocês têm das melhores marcas qual o perfume masculino e o feminino mais vendido e mais procurado pelo brasileiro? masculino seria o Invictus que é muito bom e feminino seria o Good Girl o Good Girl mas vocês têm várias marcas sim temos todos nós estamos mostrando aí agora Dani uma coisa interessante é que quando eu cheguei aqui fiquei assim deslumbrado porque o meu programa é o programa dos artistas né e aqui na loja eu vi algumas fotos que nós estamos mostrando aí que os artistas adoram estar aqui pelo atendimento pelo carinho e também pelo preço porque o artista também quer economizar né qualidade do produto também exatamente tipo perfume essas coisas assim tem que saber bem onde comprar agora a Sandy esteve aqui com o Chororó e como é que foi quando eles chegaram aqui foi indicação ou você já sabia ou eles entraram do nada? eles já foram indicados a loja e sempre que vem dão uma passadinha por eles que bacana é o seguinte você que está assistindo aí o Costa Vie Brasil pode vir aqui chega aqui na Perfume World que você vai ter vários descontos e o atendimento com português assim muito bacana tem as meninas aqui super simpáticas eu tenho certeza que você além de sair daqui muito contente vai economizar bastante né Tânia? bastante bastante a gente sempre dá um jeitinho de fazer o melhor preço que bacana tá aí a telinha Perfume World tá aí internet no drive você vem pra cá tá o telefone na telinha se você quiser agendar antes todo você vem fazer os passeios aqui em Orlando e não deixe de conhecer aqui tá aí na telinha o endereço que eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeito daqui da Perfume World a loja dos artistas obrigado viu Tânia? muito obrigada valeu valeu bom dia na Perfume World você encontra as melhores marcas de óculos relógios e perfumes com descontos de 20 a 70% Perfume World no coração da International Drive a loja das celebridades de Orlando venha nos conhecer bom galera saindo do Peru e vindo para o Uruguai é um país que há muitos anos atrás eu tive o prazer de É um grande prazer de conhecer, fiz várias coberturas em Montevideo e Punta del Oeste, e a Ximena, ela é diretora de turismo de Canelones, que fica entre Montevideo e Punta del Oeste. Bom, é um grande prazer ter o Uruguai de novo no programa Costa Viva Brasil. E o que que Canelones tem de especial, Ximena? Um bom dia. Bom dia para todos. Bom, primeiro que nada, Canelones tem playas, igual que Punta del Este, playas mais cálidas, se você quiser, mais templadas. E, bom, também as vinícolas, que, sem dúvida, nós temos muita presença de turistas brasileiros, principalmente visitando as vinícolas, as bodegas, que, bom, que podem fazer degustações de vinos e demais, e fazer essas recorridas. Também a parte rural, que está muito perto, e, bom, temos essa playa e muito perto toda a parte rural e visita de bodega. Agora, para chegar na Canelones, precisa pegar o avião em Brasil ou nos Estados Unidos, descer em Montevideo, e de lá pega, quanto tempo é Montevideo-Canelones, mais ou menos, de ônibus ou de carro, de auto? O aeroporto de Montevideo fica em Canelones. Sim? Sim, está só a 15 minutos do aeroporto. Muito próximo? Sim, e pode ir de carro também. Agora, por que que o ministro, no ano passado, não fez que eu conhecesse Canelones, você é tão belo assim? Eu adoro tomar um vino. Sim, tem que vir, tem que visitar. Sim, sim, sim. Sim, seja bem-vindo, um Canelones. Na época, o presidente era o Murica. Oi, quem que é o presidente do Uruguai? O Tabaré Vásquez. O Tabaré Vásquez, está tudo bem com o Uruguai? Sim, tudo bem. Cada vez melhor, né? Sim, tudo bom, sim. Muitas graças, Ximena, muito simpática. Prazer. Prazer, todo meu. Bom, a diretora de turismo de Canelones participou aqui, aí os uruguaios sabem que o meu programa de televisão tem uma audiência muito grande no Brasil e agora também nos Estados Unidos e falaram, Tarcísio, você precisa entrevistar a Elisabeth, que é secretária de turismo de Montevidéu, uma cidade que eu participei de várias feiras de turismo, a BTN. Bom, Elisabeth, é um grande prazer ter você no Costa Viva Brasil. Eu amo o Montevidéu, o Montevidéu é maravilhoso. Sim, sim, sim. Na realidade, nós também amamos o Brasil. Há como um carinho mútuo. Sim. Agora, Elisabeth, a importância de vocês participarem da FIT, que vocês têm também uma troca de turismo muito grande com o argentino. Você hoje sai de barco, passa por Colônia, acaba chegando também em Montevidéu. Punta do Oeste hoje, eu acho que é uma das cidades mais visitadas também pelos brasileiros, né? E esse estande maravilhoso do Uruguai todo ano, marcando muita presença, né, Elisabeth? Sim, é verdade. É muito importante para nós, a Argentina, por suposto, porque é o vecino, mas também Brasil. Nós apostamos para a região e creemos, ademais, que no turismo temos que vermos em clave de região. Sim. Tanto para o crucerismo, que é muito importante, nenhum crucero vem só a Montevidéu ou só a Buenos Aires. Também vai passar por Brasil, seguro por Argentina e seguro por Montevidéu ou Punta do Oeste. Então, para nós, isso de vermos em clave de região é muito importante. E esta feria é muito importante porque, bom, é de América Latina, Iberoamérica, a melhor, a mais grande. Aqui se reúne absolutamente toda a oferta turística de América. E, então, a nós nos parece sumamente importante participar desta feria. Montevidéu hoje é um destino que vem crescendo. Uruguai está dentro dos dez países que mais cresceu no mundo. e Montevidéu ha crescido sustancialmente e é o destino de Uruguai principal. Ou seja, é o que mais turistas recebe, porque não é estacional, recebe turistas todo o ano. Sim, sim. Não tem só turismo de sol e playa. E vocês conhecem o Brasil? Já foi para o Brasil? Qual é a cidade que conhece o Brasil? Eu conheço algumas bastante, conheço Porto Alegre, conheço Rio, conheço São Paulo e, bom, e não muito mais. E conheço essa cidade. Já conheço bastante, bastante. E daí? Elizabeth, secretária de turismo de Montevidéu, a cidade que eu peguei aquele ônibus, aquele ônibus de turismo e percorri toda a Montevidéu. Então é uma dica, você quando for a Montevidéu, pegue aquele ônibus de turismo e visite, faça um percurso. Eu tenho certeza que você vai adorar, além das carnes, da gastronomia, que é maravilhosa. Venha para o Uruguai, venha para o Montevidéu. Valeu, obrigado! Graças a Deus, graças a Deus. Bom, galera, depois de México, Uruguai, Peru, lógico que eu não podia deixar o Chile de fora. Estou aqui com o Felipe Vázquez, que vai falar um pouquinho dessa cidade, desse país e da cidade de Santiago, que eu tive o prazer de conhecer no ano retrasado, onde eu fiz a cobertura da Copa das Confederações, onde o Brasil foi eliminado pela Colômbia, infelizmente. Uma boa tarde, é um grande prazer ter você no Costa Viva Brasil, Felipe. Como estão? Muito boa tarde, saludo a todos os amigos brasileiros. Estamos presentes novamente na Canfit por muitos anos consecutivos e estamos representados de norte a sul. Está representada mais de 11 regiões do país, desde o norte até o extremo sul do país, passando por Santiago. Así que estamos muito contentos de participar e difundir a oferta de turismo de Chile. Sim, agora, além de Santiago, que eu tive o prazer de conhecer, como eu falei agora, quais são as outras cidades que você pode convidar esse brasileiro que mora nos Estados Unidos, mora na Flórida e também no Brasil? Bom, passamos por o norte do país, onde temos tradições asociadas aos povos indígenas. O desierto de Atacama, por suposto, San Pedro de Atacama, um destino por excelência a nível mundial, onde chegam muitos turistas recorrendo este tipo de instâncias. E no sul do país temos muitos atributos em torno a lo que é a natureza aberta. Hoje em dia estão chegando cerca de 6,7 milhões de turistas movidos por a natureza e o paisagem, onde hoje em dia podem recorrer as selvas valdivianas, os fiordos, campos de hielo, onde, por suposto, estão muito convidados a que venham a recorrer nosso país, a conhecer nossa gastronomia e, por suposto, a qualidade de sua gente. Então, cordialmente, convidados todos os amigos de Brasil e Estados Unidos que venham a visitar nosso país também. Que bom, que bom. Uma coisa que eu não queria falar, mas eu vou falar contigo porque nós agora vamos chorar juntos. O Chile ano que vem está na Copa do Mundo, Felipe. Que coisa, meu Deus, não sei. O que aconteceu? Lamentablemente, é uma pena para nós, mas nos quedamos com o consuelo das duas Copas América. Por suposto que está representando. Ele está dizendo que ganhou duas Copas América. Está tirando um sarrinho também nosso, é isso. Mas, enfim, está aí. Venha conhecer o Chile, esse país que faz parte aqui. É um carinho muito grande, né? Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, enfim. Você, próximo ao Brasil aqui, você tem muitas coisas bacanas para conhecer na América do Sul. E você pode ir diretamente nos Estados Unidos, comprar com a Costa Brasil Tours Travel, Travel Tours e vir para cá para conhecer o Chile. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Até bom. É isso aí, galera. Narciso e Matheus em Buenos Aires, cobrindo a FIT, a Feira Internacional de Turismo. E não posso deixar de agradecer ao Hotel Moreno, aqui na Rua Moreno. E também ao restaurante do Aldos, que ele sempre nos prestigia. E você vai conhecer um pouquinho dessa casa. Menu de domingo maravilhoso. Aldos Restaurante. Maior vinacoteca que eu já vi aqui em Buenos Aires. Mostra aí, Aloysio, para a galera um pouquinho desta linda casa. Olha só que restaurante maravilhoso. Acabamos de chegar. Aqui é sempre muito bem. Nós somos muito bem recebidos. Olha que lugar lindo. É esse o Aldos Restaurante. Aqui você tem a happy hour das 17h às 21h, com vinhos da melhor qualidade. Na Perfume World, você encontra as melhores marcas de óculos, relógios e perfumes, com descontos de 20% a 70%. Perfume World, no coração da International Drive, a loja das celebridades de Orlando. Venha nos conhecer. A Omega Executive oferece um completo atendimento na administração dos seus bens. Cuidamos da limpeza e reparos residenciais, pagamento de contas, recebimento de produtos, manutenção, conservação e documentação de carros e barcos, para você encontrar tudo funcionando quando chegar na sua casa nos Estados Unidos. Também oferecemos carro privado, com motorista executivo, em Miami, Orlando e Nova York. Omega Executive, tranquilidade e conforto para você e sua família. No Tony's Restaurant, você encontra uma variedade de saladas, sopas, pratos quentes, sucos, drinks, caipirinhas, sobremesas e aquele atendimento com a qualidade que a família Tony's Restaurant dedica a você brasileiro. Casa nova, totalmente reformada. Venha para Tony's Restaurant. Performance Motor Parts, a sua melhor opção em peças e acessórios para a sua moto. Enviamos para todo o planeta. Ligue grátis. Performance Motor Parts, a loja dos campeões. Em Orlando, na Flórida, você brasileiro também pode se deliciar com a gastronomia internacional peruana. Mochica Ceviche Peru Vengreu. Saladas, frangos, carnes, lanches, pratos quentes, vinhos e drinks especiais. Venha conhecer Mochica Cozinha Peruana. Acesse nossas redes sociais. Mochica Ceviche Peru Vengreu. Venha nos visitar. Na Orlando Smoke Shop, você encontra uma grande variedade de produtos para tabaco. Charutos, narguile, cachimbos, vaporizadores e acessórios. Venha para Orlando Smoke Shop. Quando vier a Orlando, você não pode deixar de conhecer o famoso restaurante brasileiro Boteco. Carnes, frangos, peixes, aperitivos e drinks. Música ao vivo, delivery. Tudo no só lugar. Com atendimento de primeira no coração da International Drive. Boteco Brasília é o restaurante Stick Grill. O Guilherme, boa tarde, Guilherme. Tudo bem? É um prazer ter você no Costa Vivo Brasil. E agora, em Orlando, na Flórida. Achei que é mesmo. Agora sim. Primeiro agradecer. Pega aqui, por gentileza. Primeiro agradecer porque se eu cheguei em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, eu devo muito a CVC. E agora, Guilherme, a importância dessa feira para a CVC e para todos que estão aqui visitando Buenos Aires e levando para o Brasil mais alegria, mais dinheiro. Enfim, uma boa tarde. É um grande prazer ter o senhor no Costa Vivo Brasil. Opa, muito obrigado. Olha, a CVC mais transporta brasileiros para cá do que nós atendemos os argentinos. Mas a GJP Hotéis, nós temos hoje 19 hotéis no Brasil. E é um grande mercado para o mercado argentino. Tanto Rio de Janeiro, Gramado e Canela, a Bahia, Sergipe, Maceió, Pernambuco, Porto de Galinhas, Natal, onde a GJP tem hotéis, é fantástico. Foz do Iguaçu também, que é um grande resort e que os argentinos já frequentam. Então, acho que é o grande momento nosso da GJP aqui no mercado argentino. Agora, é o que eu vejo, e estou mostrando aí as imagens de fundo, que o Guilherme Paulos é mais ou menos um Neymar no futebol. Aonde ele vai, ele não consegue chegar aonde ele quer chegar, porque ele é parado, ele é querido, bate em foto com você. Não é só para o ego, né, Guilherme? Mas é um reconhecimento do seu trabalho, né? É importante você ter amigos, né? É uma passagem, assim, muito gratificante de você poder encontrar os amigos. E é esse encontro que a gente praticamente tem nessas feiras, né? É uma oportunidade grande que a gente tem de rever os amigos. Bacana. Vai lá, Guilherme, que o Roy Telos está te esperando no mercado de eventos, está te esperando com um grande carinho lá. Muito obrigado por tudo, viu, Guilherme? Muito grande. Valeu, sucesso. Valeu, valeu, tá aí. CBTV. Valeu, valeu. Bom, galera, e para finalizar o Costa Vibre de hoje, nada melhor do que a festa de La Fite em Buenos Aires, na Argentina. Uma grande festa para vocês, finalzinho do nosso trabalho aqui em Buenos Aires. Semana que vem, se Deus quiser, forte abraço e um beijo no seu coração. Valeu. Tchau, tchau.